Tudo isso que você falou aconteceu comigo, agora cancelei a minha conta corrente e não param de ligar. Olha só, quando eles não param de ligar, isso também a gente ajuda, a gente ajuda. É o papel deles, você está devendo e eles vão ligar, eles vão ligar e vão ligar e vão ligar e vão cobrar essas dívidas. Não é porque você fez uma portabilidade, tirou a conta da conta corrente, que você deixou de pagar, que o banco não vai, vai ficar quietinho, vai ficar mudo, você resolveu o problema. Se você for tomar essa decisão, você tem que tomar essa decisão com uma estratégia. E quando a gente tem uma estratégia similar, só que o que a gente faz? A gente faz uma preparação, justamente para as cobranças. Então você tem que estar preparada. A primeira coisa que você tem que estar preparada é mentalmente. Se essa cobrança começa a te afetar, afetar a sua vida, afetar tudo, primeiro você tem que mentalmente ignorar até você conseguir pagar a dívida. Então você tem que ter uma estratégia e você vai pagar essa dívida em um período, vamos supor que você colocou uma estratégia que você vai pagar essa dívida em seis meses. Seis meses dá para pagar uma dívida, seis meses. Então, a partir do momento que você montou essa estratégia e as agentes de cobrança começam a te ligar, você está consciente que aquela cobrança vai durar seis meses. E beleza, está tudo bem. Se essa cobrança for abusiva, você tem ainda os seus direitos. Você tem o seu direito. Estão te ligando, tem alunos meus que estão ligando 90 ligações por dia. Você pode instalar um aplicativo no seu celular e a pessoa ligar uma vez só por dia. Eles vão continuar ligando. Ou você pode realmente atender, determinar alguns horários que você atenda e falar, olha, eu vou pagar essa dívida, meu planejamento é pagar, mas agora eu não tenho condições e eu vou pagar daqui seis meses. Vocês têm alguma proposta para mim? Se a proposta não bater com a sua estratégia, você não fecha. E espera vir uma proposta que caiba na sua estratégia, entendeu? Então, lá no Dívida Zero, o que eu faço? Na verdade, eu preparo você para poder esperar o momento certo de você resolver o problema da sua dívida. Porque quando você já tem isso definido, você já sabe o que você vai passar. Mesma coisa, eu estava vendo agora de voltar, a volta. Eu estava planejando a minha volta de férias. E na vinda, eu fiquei duas horas parado no trânsito. E mesmo com o Waze, com tudo, estava lá, duas horas parado. Estrategicamente, eu vou voltar no sábado, que eu sei que tem menos caminhão e não tem obra na estrada. Eu já determinei o horário que eu vou sair. Pode acontecer alguma coisa? Pode, mas eu estou minimizando. Então, eu montei uma estratégia para que eu faça em menos tempo. Para que eu não fique parado no trânsito, para que eu não pegue um horário ruim, entendeu? Mesma coisa, em feriado, você vai voltar num horário de pico? Não, você planeja sair antes para você não pegar trânsito, entendeu? E a mesma coisa na dívida. Se você não tem uma estratégia para sair das dívidas claras, definidas, você vai sofrer, você vai ficar igual uma barata tonta, você não vai saber o que fazer. Alguém te cobra, aí você fica desesperado, aí você não sabe o que faz, aí você não sabe se negocia, aí você não sabe disso. Agora, se você tem um mentor, uma pessoa que está ali do seu lado, uma pessoa que está te ajudando, ou pessoas que estão te ajudando, que a gente tem uma comunidade no Dívida Zero, você vai fazer isso um pouco mais tranquila. Você vai conseguir fazer isso na direção certa, no passo certo. Assiste a palestra nossa, Silvia. Assiste a palestra lá, que eu explico todos os outros passos para você sair das dívidas. Beleza? Bota o coração aí, galera. Bota o coração.